Olha o meu sorriso de felicidade Vejo o nosso mundo de sinceridade Tantas diferenças a gente superou Por amor, pelo nosso amor Enfrentamos tudo que surge na estrada É vitoriosa a nossa jornada Tanta poesia se faz melodia Mas não é miragem nossa alegria A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando o dia anunciou E veio um aviso Que pra ser feliz assim Ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Olha o meu sorriso de felicidade Vejo o nosso mundo de sinceridade Tantas diferenças a gente superou Por amor, pelo nosso amor Enfrentamos tudo que surge na estrada É vitoriosa a nossa jornada Tanta poesia se faz melodia Mas não é miragem nossa alegria A tristeza se faz melodia Mal que a maré levou Quando o dia anunciou E veio um aviso Que pra ser feliz assim Ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso A tristeza se acabou A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando o dia anunciou E veio um aviso Que pra ser feliz assim Ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso É pra nunca mais ter fim É pra nunca mais ter fim